Olá, galera! Todo Monster falando aqui. Estamos aqui de volta com ganados pequenininhos na ilha, cara. Já fizemos aí, né, no... é... os da vila e agora os da ilha. Vamos ver isso aqui. Quê? A gente tá na armadura? Deixa eu regravar isso. Deu merda. Bom, dessa vez eu acho que eu resolvi. A gente tava de armadura. Mas, cara, olha isso, cara. Meu Deus, a gente vai lá no ar. O ganado... o ganado ficou pra trás da porta, mano. Ele não conseguiu entrar, velho. Não foi rápido o suficiente. Meu Deus do céu. Já começamos com essa. E agora que ainda aconteceu? Ih, uns... Ih, ficaram pequenos. Já era. Cara, é o do bastãozinho. Olha o do bastão. Cadê? 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 Olha o do bastãozinho. Que, mano? Esse cara consegue me pegar de longe. Filha da mãe. Caraca, o do bastão eu acho que não consegue não. Deixa eu ver. Caraca. É, esse não consegue não. Caraca! O que foi isso, mano? Ô, louquinho meu! Olha lá, lá vem ele. A toda velocidade. Para, me atacar. E... E o que ele vai acontecer? Não consegue, né? Não consegue, né? Eita! Conseguiu. Pior que esse cara deu muito dano, hein? Toma. Eu tô com inventário bom dessa vez, mano. Não, inventário top, que é do... Eu não vi ele, cara. De tão pequeno que ele é. Meu Deus do céu, eu morri de novo. Como assim, cara? Nossa, eu queria pegar no meu olho. Que doideira. Ó, cansei. Eita, caraca. Onde você tá indo, cara? What the fuck? O quê? Mas o que foi isso? O que foi isso, velho? Cara, simplesmente... Cara, JJ. E aí? Como que vai acontecer? Cadê? Ah, não. A arma dele ficou pequena também. Ele não conseguiu... O quê? O quê? Ah, que pena, cara. A arma dele ficou pequena também, cara. Eu acho que é a primeira vez que eu testo isso no JJ. Nunca testei antes. Ai. Ele ficou tipo assim. A arma dele ficou pequena. Saia, meu filho. Ô, caraca. É bom que eu posso me esconder literalmente aqui atrás, porque ele tá baixinho. Saia. Esse aqui tá 30.0, então acho que dois ele vai... Caraca, tancou. As balas que ficam grandes, né? Parece. As balas tá grandes. Ô, meu filho. Como é que vai? Piquinho e minuxo, meu nobre. E a... O barulho bugou. Tem alguém... Esses caras bugaram lá, mano. Eles bugaram. Como assim, né? O que que está acontecendo, meu nobre? Peraí. Meu Deus. Saia. Olha o tamanho do bastão, cara. Meu Deus do céu. Cara, o ganado aqui com certeza não vai conseguir sair dali. Tá preso lá dentro. Olha lá. Meu Deus. Ih, olha lá, mano. Eles não conseguem descer, cara. Ali, ó. Já era pra eles, velho. Cara, é que em cima eles iam ficar pequenininhos. Será que eu matasse todo mundo? Puts, pra isso eu tenho que... Não, é só fazer o glitch. Vamos fazer o glitch pra ver. Beleza, conseguimos o glitch. Droga. Errei. Bom, vai trainer mesmo, né? Já que não foi daquele jeito, vai trainer. É, não fica pequeno, realmente. Fui de novo, só pra testar e nada. Ué, cadê o alemão dos Tonks? Esse aqui é o apelidado carinhosamente como alemão dos Tonks nas experiências. Ai. Ô, meu filho. Dá pra explodir a cabeça. Caraca, tanto sangue. Tá, eu tô curioso pra ver esses cabeça de prego aqui. Vamos ver como eles estão. Pequeninhos, velho. Olha isso. Cara, acho que essa vai ser até a cutscene, cara. Deixa eu começar a gravar aqui. Calma, eu vou até tirar a vida ali, ó. Ai, caraca. Chega. Chega. Mano. Fofuxinho, cara. Fofuxinho. Olha lá o cara. Correu. Olha o cara da bazuca, da Rocket. Caraca, podia matar o amigo, né? Ué, aquele cara tá grande. Ah, ficou pequeno. Você viu? Tem hora que demora a aplicar, né? Por algum motivo. Olha lá. Cara, o cara tá bomba, velho. Olha a bomba nas costas dele. Meu filho, você vai jogar a bomba? Que isso, cara? Ai, 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 ai. O cara jogou muito perto dele mesmo. Caraca. Fora. Ai. Será que dessa altura ele... Poxa, mano. Ele consegue me agarrar, mano? Tipo assim, ó. Do alto, assim. Vamos ver. Olha o tamanho do arque... Do negócio dos arqueiros, cara. Cara, o cara não consegue agarrar direito nenhum, né? Não consegue, né? Ataque suicida. Olha lá, mano. Olha que pequeninuxo, velho. Olha isso. Meu Deus. Será que eles vão conseguir descer, cara? O arqueiro tá ali em cima. Eles não conseguem nem descer, mano. Olha lá. A borda não deixa eles chegarem perto o suficiente. Que doideira, velho. Cara, agora eu quero ver o ganado do forno, velho. O do forno. Como é que vai ser? Esse daqui tá pequeninuxo. Então toma. Meu Deus. Agora o que vai ser aqui, mano? O quê? O cara tá pegando tanto fogo que nada tem pra ver, velho. De tanto fogo que o cara tá pegando. Caraca, maluco. Que isso? Ele se queimou tanto que diminui o tamanho. Tá, e esse outro ganado aqui? Ah, ele também diminui, velho. Aqui. Olha isso. Olha a fofurinha dele. Só que engraçado que ele me joga pra longe. É muito forte. Eita, nós. Que isso, velho. Não, não. Que ignorância é essa? Pra que essa ignorância, meu filho? Toma aí uma... Toma aí um Mind Thrower. Toma. Caraca. Era pra seguir, mas não seguiu. Nossa, o cara não morreu ainda. Toma, toma, toma. O cara do tamanho do Mind Thrower que fica nele, velho. O quê? Tancou mesmo? Olha, olha, olha isso. Ah, agora foi. Ah, o Mind Thrower é muito legal, né, cara? Esse aqui tava teleguiado, ó. Nossa. Tá pegando num ferro? Tem um ganado... Esse aqui. Olha, tancou no peito. Tá. Deve ter nascido os outros dois ali, mas eles são tão lentos que eu vou demorar pra chegar. Caraca, eles nascem daqui, daquela sala? Caraca, eu acho que eu não sabia disso, eu sabia? Eu acho que eu não sabia que eles nasciam dessa sala. Eu achava que eles nasciam dali, ó. Daqui, ó. Dava uma volta. Hum, caraca. Olha só, descobrimos algo novo. O jogo sempre tem algo pra gente descobrir. E se não tem, a gente esquece e redescobre. Tá, aqui vai ser icônico, né? Porque, olha só, eu já tenho certeza que vai acontecer. Meu Deus do céu, velho. Ah, não, cara. Meu Deus do céu. Não, não, não. Assista. Assista e aprenda. Assista e aprenda. Meu Deus do céu. Ai, cara. Assista e aprenda com o mestre. Com o mestre. É tão pesada a bomba que ele não consegue jogar longe, velho. Olha o tamanho dele. Aprenda. Pô, o filho da mãe não tá morrendo não, hein? Tadinhos, pô. Tadinhos. Eles estão tentando, mano. Tudo no melhor, mas... O mundo é cruel demais. Caraca, tancou de novo, velho. O que esse cara tem? Que isso, velho? O cara vai tancar quantas explosões? Morreu? Tancou de novo? Ah, a próxima ele morre. Não é possível. Esse é guerreiro, mano. Esse aí é guerreiro. Tô até ficando com dó. Ah, agora morreu. Ih, que... Nossa, esses aí... Sai fora. Esses aí ataca. Esses aí... Tem cuidado com eles, não. Você vai viver. Calma. Ó, joga a bomba lá dentro ali, ó. Ah, se lascou, rapaz. Que? Não tá vivo ainda. Adiós, cabrão, né? Desapareceu. Ah, e tem o outro cara daqui, né? Ô, caraca. Aê. Quê? Pegou em mim? Como assim? Era pra pegar... Pô, esse manitrô tá upado, né? Então ele tá com a... Toma, meu nobre. Aí. Isso aí. Ah, voltando tem mais. Tchama. Ô, carai. Ô, não. Ô, não. Olha isso, mano. Olha isso. Ô, caraca. O drop do cara é maior que ele, velho. Ô, não. Crashou, velho. Bem no Regenerator. Tem que reabrir o jogo. É, eu acho que não vai funcionar no Regenerator. Mano, se aparecer o Regenerator pequenininho, velho. Seria muito massa. Mas eu acho que não vai acontecer. Ah, que pena. Mas, cara. Eu vou trazer... É porque esse daqui só funciona com os ganados. Mas eu vou trazer o Regenerator pequeno também. Fica atento. Eu vou trazer... Saia, meu nobre. Cara, ia ser muito massa se ele tivesse pequeno. Caraca. O Dart aí, que é um amigo meu, vai fazer esse mod. Jogar o lixo no lixo. Será que vai funcionar, meu nobre? Será que vai funcionar ainda? Caraca, funcionou, mano. Meu Deus. O cara fica... Nossa. O cara nem encosta no ferro, velho. Fica pendurado. Por uma linha de aranha. Olha lá. Caraca, velho. Adios, cabrone. Olha lá, cara. Caraca, jogou fora o pequeno e nuxo. Cara, olha só a força-tarefa que foi feita para proteger a Ashley. A força-tarefa, velho. Isso aqui, com certeza, é muito eficaz. Não tem jeito. Cama. Valeu. Adios. Ih. Ah. Infelizmente, também não deu, velho. Também não deu, infelizmente. Já era, pô. Passa reto. Pode só... O que é isso? O cara jogou... Passa reto. A Ashley, vem cá. A Ashley! Oh, Deus. Oh, Deus. Oh, Deus. Meu Deus do céu. Como que eu não matei a Ashley? Pera, a Ashley tá protegida? O que é isso, cara? Você viu isso? Bateu na Ashley, mas ela não morreu. O que foi isso? Deve ser coisa do trainer. E aí? Ô, meu nobre. Peraí, eu podia acontecer ele não era para ter para o lado, né, cara? Pois é, quando eu teleporto, fica sem música o jogo. Dá uma bugada. Bom, tem que colocar o Spotify aqui, né? Cadê? E aí? Cadê ele saindo da porta ali? Meu Deus. O que que é? A força-tarefa. A força-tarefa, meu nobre. Ah, o cara tancou duas granadas, velho. O cara é o bichão três? O cara é o bichão mesmo, hein? Quatro granadas, ele tancou? Não é possível. Deve ser porque pega na armadura dele. Aí pronto. Só pode ser isso. Parece Toy Story, onde os granados são brinquedos. Cara, caminhão agora eu acho que vai ser icônico. Vamos ver isso aqui, velho. Os granados vão conseguir alcançar o caminhão? Será que vão? O que a gente vai descobrir? Por que tá sem música, velho? Por que tá sem música, velho? É foda, né? Agora sim, tamo com música. Puts, desbuguei. Mal coisa pra desbugar, velho. Ah, não. Os caras vão chegar a tempo? Vão conseguir chegar... Mano, eles são mais lentos que o caminhão, cara. Eles são mais lentos que o caminhão. Não, são um pouco... O caminhão é um pouco mais lento. Eles não conseguem pular... Ah, aqui eles pulam pequenininho, velho. Nossa, inacreditável. Ah, não. Tem que jogar um tiro de money troll. Eu não entendi. Ah, pegou no último. É, meu nobre. Como que vai? Eles vão todos divulgar, ficar lá. Porque ali tem uma trap... Que eles ficam lá parados, ó. Tá vendo? Eles não conseguem vir... Por causa do caminhão vai aparecer. Bem na frente deles. O caminhão não já apareceu matando eles. Ó lá. Sabe o que eu fiz aquilo? O caminhão mesmo tamanho, né? Podia ser um caminhão pequenininho, né, cara? Esse top. Vai ser bem engraçado, inclusive. O caminhão pequenininho, vindo na mesma velocidade. Pô, é ser maneiro, hein? Tem que ficar uma escadinha pra eles virem. Com mais escadinhas... O que? O caminhão matou a galera ali, velho. Que spawnou. Ah, não. Opa! Ganaditos. Olha isso. Rapaz. Olha o cara apontando... Caraca! O cara apontando a flecha pra cima, cara. Olha isso. Mano. Mano, eles estão saindo nos olhos, hein? Caia! Caiu mesmo o cara lá. Ele caiu mesmo, velho. Foi direto pro solo. Colisão contra o solo. Aí tu ficou pra trás, né, meu irmão? Adios. E aqueles pequenininhos ali? Ó lá. Peraí. Tem alguém que tu me atacar? Caraca! Só caiu um aqui. O outro não pulou. Vamos deixar geral subir aqui. Não consegue, né? Mas é isso. Os caras caíram lá fora, quer ver? Nem sei o que tá acontecendo, cara. Sei que eles não tão caindo aqui em cima. Ó lá. Ficou lá em cima mesmo. Já era, meu nome. Ó lá. Os dois caras lá em cima também. Como assim, cara? Bom, basicamente ninguém conseguiu subir no caminhão. Viu? Tentou subir? Ah, ele foi pra baixo do caminhão, cara. É. Aqui, basicamente, foi isso que aconteceu. Opa! É. O 3 não funciona. Já era. E Krauser? É, Krauser fica grande. Proteja a Ashley. Ah, quer saber? Que isso? Agora chegamos naquela área, meu nobre. Naquela área. Ah, não. Ashley. Não, Ashley não, né? Mas só vou aí. Agora estamos na guerra sem música. Aí é foda, né? Aê! Caraca! Mal rolê pra conseguir a música, velho. Ô, o cara sumiu. Olha lá. Caraca, é impossível derrotar esse cara, velho. Olha lá. Não tem nem cabeça mais pra acertar, velho. Cadê? Não dá nem pra ver. Meu nobre. Deixa eu ver isso aqui. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui, mano. Pô, deda a mente, né? Porque na mão mesmo não tá pegando. Olha isso aqui, mano. O cara se abaixando, velho. Ih, mira. Ô, caraca. Eu queria ver, queria ver. Cadê? Ele vai se abaixar? Se abaixa aí pra ver. Pra gente ver. Vamos abaixar, me esconder. Ah, não é possível, cara. Olha isso aqui, mano. Olha o tamanho dessa flecha, meu nobre. É, tu já era, meu nobre. Isso aí eu vou dizer pra você. Caraca, matei o cara lá em cima já, né? Meu Deus, Mike. Vamos spawnar os ganados ali, né? Ih. Eles ficam pequenos depois, mano. E aquele ali bugou. Não conseguiu. Não conseguiu descer a tempo. Ô, cara. Meu Deus. Vai jogar bom. Ô. Caraca, mano. Ai, ai. Não, deixa eu passar. Me deixa me passar. Dessa vez deixa eu... Ó o cara apontando pra cima, velho. A flecha. Muito engraçado. Ah, não, velho. Mano. Mano, não ter vida. Irrita muito, cara. Esse save. Esse save no Game Plus. Ele é save no damage. Então, por isso que minha vida tá no mínimo. Caraca. Olha lá. O cara nasceu já pequeno, meu nome. Poxa. Ai. Ó. A força. Caraca. Nossa. Ô, caraca. Você é forte, maluquinho. Ih, tinha outro ali também. Agora o mini JJ. Ih, diminuiu. Não, diminuiu ele. Sai. Cara, eu tô apanhando demais aqui, velho. Demais. O que tá acontecendo? Não vai nem pegar, eu acho. Pegou. Caraca. A gente tenta era pequeno e não ia pegar. Caraca. Ô, arqueiro. Caraca, hein. Mano. Faz isso. Caraca, essa cena não foi boa ainda, hein. Uma gangue. De volta de mim. Bora. Ih, olha lá. Uma renca de granatas pequenos, velho. O que eu faço agora? Olha o outro, mano. Olha o cara tendo correr ali, cara. Olha isso. Tá correndo pra cac... Mano, é uma maratona, velho. O cara correndo a maratona, meu nome. Olha isso. Ganado correndo pra cacete. Vamos libertar ele dessa corrida. Vamos libertá-lo. Ele caiu no chão ainda. É mesmo, mano. Trota ligueado. Dá pra gente pegar esses caras aí. Calma. Ô, caralho. Escudo ambulante. Sai. Ah, o cara... Oh, shit. É melhor eu tentar dar um jeito de sair daqui, senão eu vou morrer, mano. Pronto. Ai. Galera, eu acho que eu neviu de uma coisa. Galera, eu acho que eu neviu de uma coisa. Eu acho que eu neviu de uma coisa que é como vai acontecer no final desse vídeo. É. Eu acho que sim. Não tenho certeza agora, mas... Sai. É um pequen... Caraca, acertei. Pequenininho, eu acertei, mano. Ah, mano. Agora lascou. Ai. Eu agora só tenho o ovo, mano. Ah, não. Vou apostar a minha fora. Ah, lá pra cima, mano. Caraca, tem que ser pego pelo cara ali da minigun. Isso, de novo. Morreu? Não sei. Vamos ver. Oh, caraca. Oh, não. Ah, eles todos estão chugando minhas meninas. Vai, vai, vai aí. Calma. Oh. Paz. Que mentira. O cara tava apontando lá pra dentro. Não era pra ser... Explodir dentro da casa? Era pra ter explodido dentro da casa, mano. Acabou minhas curas todas. Já era. E é isso. Passamos daqui. E basicamente, a gente já viu todos os tipos de ganados, né, galera? A partir daqui não acontece nada específico mais com ganados, etc. E esses aqui morreram grandes. Os caras nem aparecem, mano. Ué, o quê? Uns crash doido, né? Pois é, como eu tava dizendo. Os caras nem aparecem, mano. Olha lá. Os arqueiros, velho. Eles ficam todos escondidos aqui, são pequenos, velho. Nossa. É, basicamente esse aqui é o último mapa, né, velho? Mas a gente já viu todos os ganados pequenos, né? Não tem o que fazer. Então, é isso aí. Ai. Esses são os últimos ganados pequenos, galera. Mas... Temos uma última coisa pra testar. Que eu acho que funciona, se eu não me engano. Vamos ver. Galera, eu não sei porquê, mas eu... Pelo que eu lembro, eu acho que funciona no Saddler. Eu acho que pelo menos funciona no Saddler. Eu não sei. Não sei, não sei. Vamos ver. Vamos ver se funciona. Não tenho certeza. Vamos dar uma olhada. Ou não vai funcionar, será? Será que não vai, mano? Nah. Droga, não funciona. Ah, cara. Eu me confundi. Eu me confundi, galera. Agora, deixa o seguinte. O que funciona no Saddler é a velocidade. Só que a velocidade é... Ele é um dos único boss que funciona a velocidade, ó. Tá vendo? Funciona a velocidade. Ele trava. Caraca, ele me matou com um hit kill. Bom, como eu estava dizendo, o que funciona no Saddler é a velocidade, tá vendo? Mas eu lembro que ele fica com os olhinhos bem pequenininhos. Será que é quando eu explodo? Deixa eu ver. Ah, não. Meu Deus. Tipo assim. Mesmo com ele paradão, os olhos ainda continuam funcionando. Cara, eu não sei o que é. Deixa eu ver se eu consigo lembrar. Ah, é isso que eu lembro. É porque, nesse caso, o olho fica muito pequenininho. Olha lá. Não sei porquê, mas fica muito pequenininho. Vai entender, né? Eu acho que é por isso que eu achava que funcionava no Saddler. Mas não funciona, galera. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena saga de ganados pequenos. Que foi o ganado da vila, do castelo e da ilha, né? Enfim, mano. Logo, vamos trazer bosses pequenos também. Porque, mano, vai ser demais lutar contra bosses pequenos. Imagina. Vai ser uma com uma experiência em tanto, hein? Então, deixe seu like. Tamo junto. Verifique a BC Game no canal. Tamo junto. Next Level. Valeu pelo patrocínio. E é isso. Que pena que não funciona. É isso. Que é isso, cara? Meu Deus. Ai, ai. Que final digno. Esse vídeo. Meu Deus. O que tá acontecendo aqui, mano? Enfim. Eu vou te dar? Obrigado.